Bom dia, criançadas! E aí, como é que vocês estão? Eu acho que vocês estão se perguntando onde está a Tia Nanda, né? Vamos saber? Bom dia, criançadas! Olha eu aqui, tio Cone! Tia Nanda! E vamos embora, vem pra cá, Tia Nanda, que teu lugar é aqui. Eu acho que eu arraso na bateria, e vocês? Super, super, melhor aqui, eu gosto muito dela aqui. Vamos embora fazer aqui, ó. E aí, como foi a semana de vocês? Fala pra gente, fala pra gente, fala pra gente. A minha foi maravilhosa, e a tua, Tia Cone? A minha foi espetacular! Ó, vocês estão achando algo diferente, Tia Cone? Olha pra Tia Cone. Olha. Desculpa, bandana nova. Eu queria mostrar pro Pastor Juninho que eu não só tenho essa bandana. Tchau, Pastor Juninho! O Pastor Juninho disse que ele só tinha uma bandana preta. Aí ele foi providenciar outras bandanas. Porque na realidade, vocês já assistiram, já leram a Tua da Mônica, ou já assistiram o desenho? A Tua da Mônica tem um guarda-roupa que só tem vestido vermelho. Muito obrigado, Cris! Tio Cone! Ele tem um guarda-roupa só de bandanas pretas, o mundo entende. Eu tenho várias bandanas. Ou seja, Tio Cone ama bandanas. Quem quiser presentear Tio Cone com bandanas, Tio Cone vai amar bandanas, entendeu? São sempre bem-vindas. Para de estar pedindo! Eu não tô pedindo, não. É tudo de coração. Gente, deixa eu falar com vocês como foi. Vocês já gostaram do Coutinho de Domingo? Foi maravilhoso, não foi, Tio Cone? Foi muito show de bola. A gente se divertiu demais. E o Rafa, ó. Rafa, muito obrigada pela sua participação. Tirou onda do violão, Rafinha. Eu tô com saudade de Rafa. E a gente vai chamar mais crianças pra fazer com a gente. Porque é mais velho fazer com criança. E vai ter muita coisa nova vinda por aí, vinda por aí, tá? Se preparem, que a gente vai ter entrevista pessoal aqui no nosso estúdio de gravação. Isso mesmo! E aí, vocês estão prontos? Vocês estão prontos pra orar, pra conversar com o Papai do Céu? Pra gente começar esse momento maravilhoso aqui, esse domingo top, topíssimo. Topado e topão. Vamos orar a Papai do Céu? Vamos ter nada. Fecha os olhinhos. Papai do Céu. Papai do Céu. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Por esse cultinho. Por esse cultinho. Senhor, muito obrigada. Muito obrigado. Porque essa semana a gente comemorou o Dia de Ação de Graças. O Dia de Ação de Graças. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. A ser gratos a Ti. A ser gratos a Ti. Todos os dias. Todos os dias. E por tudo. E por tudo. Obrigada por minha casa. Obrigada por minha casa. Por minha família. E por essa oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Toma a frente desse culto. Recebe o meu louvor. É isso que eu te peço. E te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, antes de tudo, eu queria mandar um beijo pra tia Paulinha, que participou com a gente. Tio André. Dona Márcia, que assistiu a gente também. Meu Deus. Dona Márcia, ela viu? Dona Márcia. Dona Márcia assistiu a gente. Queremos mandar um beijo pra todo pastor Ivanzinho, que... Sempre assiste, né? É nosso pastor. É nosso pastor. Pra minhas gêmeas maravilhosas e para a irmãzinha dela. Lelica e Luluca aí. E Belinha. E Belinha. E todas as crianças que estavam junto com a gente, tá bom? Isso mesmo. Pra Tuelli, pras nossas crianças mais velhas. Sussu, Carlinhos, Paty. O tio Brigadeiro. O tio Brigadeiro. Ai, a gente tá com saudade do tio Brigadeiro. Não, perde um com o tio Arrigozente. Que bom. Vamos embora, porque agora é hora de quente, né? É hora do louvor. Mudamos, viu? Vamos embora. E aí, criançada? Vamos embora. Olha quem tá aqui com a gente hoje. Participação especial dele. De Lucas. De Lucas. Ele veio tocar pra gente fazer aquela música que vocês amaram, que a gente fez com o tio André Barreto semana passada. Tá muito legal. Muito legal. Vamos embora cantar. Vamos acordar. Essa música é só pra despertar, tá bom? Vamos lá. Bom dia. O sol já nasceu lá na igrejinha. Chama o quê? Chama o tio Goli, Tia Nandinha. Que o quê? Que agora é a hora do curtinho. Vamos lá. Levanta aí, vai. Levanta. Que o quê, Tia Nandinha? Que o louvor. De hoje é pras crianças. Toma o teu café, vai. Toma o teu café e vem pra dança. Igual a Paulinha. E chegou a hora de louvar. Aqui no curtinho é o quê? Vamos cantar. Aqui no curtinho é amanhã. Chama a família e vem cagar. Que o quê? E já é hora de louvar. E já é hora de louvar. E já é hora de louvar. Aqui no curtinho é amanhã. Vem. Chama a família e vem cagar. E já é hora de louvar. É isso aí. Vamos embora pro próximo louvor. Bota aí, Lucas. Ele se empolgou. Bate o Lucas. Dá o foco dele ali, câmera, mãe. Bate o Lucas. Quem é que sabe a alegria de estar no coração? Quem é que sabe? Quem é que será? Quem é que sabe? Quem é que... Na realidade, quem é que não sabe essa música? Eu sei. Mas como a gente tava falando, que essa semana foi a semana do dia da São de Graças. Então é dia de agradecer. E dia de estar feliz também. Então a alegria de estar no coração de quem... Já conhece a Jesus. Então bora lá. Eu já conheço. Vamos embora. Porque é feliz. Quem é grato a Deus é muito feliz. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o quê? É o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. A alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. Vamos, Tiana. Aleluia. 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 É o amor que só tem Quem já conhece é Jesus Aleluia, amém Valeu, tio Lucas, tirou onda Foca nele, câmera Vamos embora, tá muito legal hoje, né não? Vamos com o próximo louvor Vamos embora cantar essa música Aqui no nosso cultinho É a primeira vez que a gente canta Mas é muito massa Se prepara pra pular, pra louvar E pra celebrar Cristo Vamos embora Curtiu o Lucas, vai O que? O que ele nos dará Jesus também Vai em cima A chuva A chuva A chuva A chuva As geiras As geiras se cheirão de trigo Oh-oh-oh-oh Agora E os Agumbi Hum eles Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis, e sabereis que o melhor de Deus ainda está, ainda está por mim. O melhor de Deus ainda está por mim. O melhor de Deus ainda está por mim. O melhor de Deus ainda está por mim. Alegrai-vos! Alegrai-vos, filhos de Sião. Porque Ele, Ele vos dará, em justa medida, a chuva. A chuva. Derrama a chuva, Senhor. A chuva. As eiras. As eiras. E os lagares transbordarão de olivinho. Restituirei. Restituirei os anos que foram consumidos. E lhes forçarei. E lhes forçarei. O quê? A minha salvação. E sabereis. E sabereis. Que o melhor de Deus ainda está, ainda está por mim. O melhor de Deus ainda está por mim. E o melhor de Deus ainda está por mim. E está por mim. O melhor de Deus ainda está por mim. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por mim na sua vida. Deus te abençoe. Estou aqui com essas asinhas aqui de anjos. Porque você sabe que eu e o Tio Cone, a gente voa, né? A gente não voa aqui na vida real. Mas quando a gente for para o céu, o que a gente mais vai fazer é voar, né, Tio Cone? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Chegou esse momento bem legal, bem interessante, bem importante do culto. Que é a hora da nossa oferta. Eu sei que tem muitos papais e mamães que assistem com a criança. E eu quero que vocês entendam a importância da oferta. Nossa igreja linda, maravilhosa, histórica, que eu amo. Essa igreja, ela é mantida por nós, os membros. As crianças sabiam que quem mantém a igreja são os membros das pessoas que frequentam a igreja. Então, todo mundo que frequenta a igreja tem responsabilidade para manter a nossa igreja. E nesse período de pandemia, né, muita gente deixou de ir para a igreja porque não podia ir para a igreja. Mas esse é o momento da gente poder ofertar e poder ajudar. Porque com esse período de pandemia ficou meio ruim, né, a questão de pagar as coisas à igreja. Mas agora está tudo voltando ao normal, graças a Deus. E vai melhorar cada dia mais. Mas esse momento é um momento importante que eu queria trazer para vocês. De dízimos e ofertas. Onde a gente vai trazer ao altar do Senhor as ofertas e o dízimo. Durante todo o tempo que eu estiver falando e o Ticone cantando com o Lucas vai ficar aqui, o QR Code, com as contas da igreja. Para que todos possam contribuir. Agora, deixa eu deixar um recado para vocês, crianças. Não façam isso, hein, mamãe e papai, tá certo? Vocês podem falar para papai e mamãe a importância da oferta. Mas não podem pegar o celular e fazer isso sozinhos. Chama o papai e a mamãe para ajudar. E papai e a mamãe, vamos dar exemplo para os seus filhos aí em casa. Vamos embora louvar, meditar na letra do louvor e contribuir com a nossa casa, que é a nossa igreja. Por tudo que tês feito, por tudo que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, Deus, Senhor, te agradeço, Deus, Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, Deus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. E agora é a hora bem especial, a hora que a gente tacar um pouco em nosso coração. Senta, porque a hora é a hora de quê, Tony? É a hora do desenho animal. Então vamos embora? Vamos embora, galera! Não, 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 não. Ele não tem chance nenhuma. É. Esse é o fim de Sansão. Sansão está chegando, Sansão está chegando. Sansão está chegando. Sansão, me ajude. Aqui. Aqui. Estamos todos felizes em vê-lo de novo. Tenho também prazer em vê-lo, mas sigo para minha caverna em eterno. Não deve ir lá, é o primeiro lugar onde os filisteus procurarão. Deixe que me encontrem, não gostarão disso. É imprudente. Não tenho o menor medo de nada. Homem ou animal. Ainda contam a história dos tempos em que chegou a Tinh-Rá para ver uma moça. O caminho passava por uma das mais selvagens áreas em volta. Sansão só pensava na sua namorada e não percebeu um grande leão que o seguia. Não até o momento exato quando a fera saltou sobre ele. Qualquer outro homem estaria instantaneamente morto. Mas não, Sansão. Sansão. Por que veio aqui? Por que? Não vê que os filisteus virão atrás de você? Oh, só nos traz problemas. Não percebe que eles nos governam. Não governam. Vocês são homens de judaí, israelitas como eu. Os filisteus não podem governar nossa terra. Mas governam. Somos fracos. Por que os antagonizam? Só fiz com eles o que fizeram comigo. Basta disso. Não é problema seu. Partirei e lutarei eu mesmo com eles. Mas desta vez é problema nosso. Eles disseram que nos matarão e as nossas famílias. São três mil pessoas. A menos que... A menos que? A menos que entreguemos você a eles. Amarrado. Sem poder escapar. Não pode nos deixar. Não pode. Encontraram uma forma suja de finalmente me destruir. Não me dão escolha. Está certo. Amarre-me. Mas prometa que não me matará. Eu prometo. Eu prometo. Muito bem. Podem ir embora. O poderoso Sansão. Até o seu próprio povo o ataiçoou. Não são todos assim. Certamente. Levaremos você a Gaza para que todo o povo aprecie sua execução. Não teremos mais problemas com os israelitas. Pois destruindo Sansão destruiremos a última esperança de sua esmagada nação. Agora realmente acabaram. E com eles o seu falso deus. Peguem ele. Vamos, seus cães, vagãos. O que estão esperando? Ele não pode fazer nada. Apenas com uma queixada de burro. Peguem ele. Dalila. Sansão. Que surpresa agradável. Agora sabemos que não podemos capturar Sansão à força. Nenhum homem enfrenta sua força. E tenho esta pequena lembrança para provar isso. Então devemos superá-lo de uma outra forma. Devemos encontrar a fonte de sua força e destruí-la. Com a sua prestigiosa assistência. Não me associarei a um assassino. Nem nós. Não temos a intenção de matá-lo. Nenhum de nós. Queremos apenas capturá-lo. Como uma lição a todos. Não, não, minha cara. Queremos que fique bem vivo. Mas Sansão é um velho e querido amigo meu. É claro. Mas diga-me uma coisa. Se seu querido amigo lhe dá presentes à sua altura, ele lhe dá pedras preciosas, cedas, perfumes, hein? Bem, não, mas... Isso, tá. Cicos podem ser amigos mais queridos ainda. Especialmente quando existem tantos deles. Não, eu nunca poderia... Quantos? Muitos... 1.100... Tu. Ficou com um amigo lhe contar os segredos e teremos 1.100... Vamos lá. Ainda não é um de nós. Sim, mil e cem de cada um de nós. Seus amigos estão descansando. A longa caminhada descansou. Esse vinho me deixou sonolento. Sansão, por favor, diga-me uma coisa. Claro que lhe amo. Eu também lhe amo. Mas tenho outra pergunta em mente. É, a resposta é sim. Você é a única mulher para mim. É outra coisa. Você é tão maravilhosamente forte. Existe algo que não possa dizer? É só curiosidade. Bem, pode parecer estranho. Mas se for amarrado com sete ramos verdes de salgueiro, ficarei sem forças. Você ouviu? Arranje-me sete ramos verdes de salgueiro depressa. Sansão, acorde. Os filisteus chegaram. Onde estão? Você mentiu. Você, você. Há anos, um homem chamado Manoa tinha uma esposa estéreo. Era uma ótima mulher que gostava de todas as crianças, embora, tristemente, não pudesse ter uma sua. Então, um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse que finalmente ia ter uma criança. O filho. Além disso, ele seria um nazareno pertencente a Deus desde o nascimento. E devido a isso, uma solene promessa deveria ser mantida pelo seu filho. que, em toda a vida, nenhuma lâmina seria usada no cabelo da sua cabeça. E assim ficaram de acordo. E, para grande alegria dela, nasceu um filho. E eles o chamaram de Sansão. E o cabelo de Sansão nunca foi cortado? Se tivesse sido, sua promessa ao Senhor teria sido quebrada e toda a sua maravilhosa força teria desaparecido. e a sua nação, não parecia um chão. Eu não queria que, em todas as crianças, Eu não achei muito importante. Se realmente me ama, compartilhe o segredo de sua força comigo. Mas, eu fiz uma promessa. Está certo, eu vou contar. E vai jurar, Ant Dagen, que desta vez será verdade? Nada tenho a ver com seu ídolo pagão. Eu sou um nazareno, um homem de Deus. Está bem, mas me conte. Não diga a nenhum homem, mas toda a minha força lhe deixaria se alguém... Esteja pronto. Ele disse que sua força o deixaria se lhe amarrassem com cordas novas. E assim fiz. Ele está sem força. Sansão, acorde. Os Felisteus chegaram. Ah, Sansão! Por que zomba de mim? Por que me faz de boba? Por que você mente para mim? Bom dia, Dalila. Por que não pegamos um bote e saímos pelo rio? Leve os outros. Eu ficarei aqui. Vim aqui para ficar com você. Por que? Por que gasta seu tempo com alguém em quem não confia? Você sabe o que eu sinto por você, Dalila. Este é o problema. Não sei. Vamos passar juntos um dia agradável como fazíamos antes. Então, ao anoitecer, se ainda não estiver certo dos seus sentimentos, me contarei o meu segredo. Verdade? Promete-me contar à noite? Deixarei que anteveja algo, Dalila. Tem algo a ver com o meu cabelo. Seu cabelo? Mas realmente espero que ao anoitecer você se esqueça de tudo isso. Ah, provavelmente. Então o segredo da sua força está no seu cabelo. Logo, aquelas lindas moedas serão minhas. Estão prontos. Mas antes devo fazer como ele explicou. E tecer sete tranças do seu cabelo no tecido de tear. Sansão, acorde. Os filisteus chegaram. Você mentiu de novo? Pela terceira vez, você zombou de mim. Por quê? Porque não acho que isso seja importante para nós, Dalila. Então, nada é importante para nós. Você realmente não passa... Ouvi um ruído. Tem alguém aqui. Eu não ouvi nada. É claro que há alguém lá dentro. Todo o exército filisteu como você suspeitava. E está fazendo tudo isso para lhe destruir. Nunca disse isso. Mas é o que pensa, não é mesmo? Meu querido Sansão, decida-se. Ou confie em mim. Ou então partirei de manhã. Está tudo calmo. Exceto o vento, senhor. Lembre-se, prometeu me contar e sem mais mentiras. Está certo, está certo. Eu estou tão cansado de tudo isso. Sabe, Dalila, eu nasci em Nazareno e uma promessa foi feita a Deus. Sim, sim, a promessa. Eu lhe conto amanhã. Não, não. Conte-me agora, Sansão, agora. A promessa, Sansão, qual foi? Meu cabelo. O que tem o seu cabelo? Que nenhuma lâmina, jamais. Sim. Sim, jamais o quê? Jamais o cortasse. Se seu cabelo for cortado, perderá sua força. Que... Não tem o que temer, querido. Não tem o que temer, querido. Galila, você me traiu. Ele perdeu a força. Está mais fraco que uma ovelha. Não tem o que tem que vir. Continue, Sansão. Não pare, continue. Tire a corrente do prisioneiro. Vamos levá-lo ao tempo. Eles querem rir do que aconteceu com o poderoso Sansão. Como é que é isso? Não, não. Não, não. Tenha força só uma vez mais para que eu me vim dos filisteus pelo que fizeram, meu Deus. Ai, nossa! Espere. Feijam! 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 Cuidado! Vai caí! Não! 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 E assim morreu Sansan. E com ele, o maior número de inimigos do que anteriormente havia matado em toda sua vida. E então seus irmãos e toda a família de seu pai foram buscá-lo. Eles o trouxeram de volta e o enterraram entre Sorá e Estacol, na terra de Manoás, seu pai. Ele guiara Israel por 20 anos. Oi! Voltamos! Que desenho legal! Foi muito legal hoje, né? Com o tio Lucas. Nunca mais ele tinha vindo, né? Verdade. Então, gente, olha, a gente vai dar os recadozinhos aqui de prazo pra vocês. Segue a gente lá no Instagram do Encontro de Crianças. Segue a gente no Instagram, a Escolinha Dominical. E segue a gente no Instagram da igreja. Acompanha tudo que tá acontecendo na igreja. Toda semana tem muita coisa na igreja. A igreja não para, graças a Deus. Então, acompanha a gente lá. Queria mandar um beijo pra todas as crianças que ficam com a gente todos os domingos, que falam, mandam mensagem. Mandar um beijo pra Sofia. E dizer que Sofia é um fofa! E que a gente tá doido de gravar com Sofia aqui, linda. Canta lindo. Vou trazer Sofia pra cantar com a gente aqui. Um beijo pra você, Sofia, também. Não perde um putinho, amici? Ai, Sofia, tio Cone te ama e tia Ananda também. Eu também. I love you. E pronto, né? Então vamos orar, tio Cone, pra gente concluir. Tio Cone gosta de bagunça, a gente terminou sem muita bagunça, né? Vem cá, Lucas. Vem cá. Vem cá, Lucas. O Lucas vai orar pra finalizar esse putinho maravilhoso. Vem logo, Lucas. Tem que ser obediente a mãe. Vem, Lucas. Tio Cone falou, vai ter que cumprir, porque as crianças estão aqui, Natalia. E eu vou ficar aqui, vai ficar do tamanho dele. Cone é bacinho. Tio Cone, obrigado. Agradecer a Tio Cone. Vamos, Tio Cone, faz a oração. Fecha o olhinho aí pra gente chorar, hein? Peraí, peraí. Tem como cortar essa parte? Não, tem não. Não, tem não, vai. Tem, vai. Vai, vai. Não, não, você ora. Vai, não, você ora não. Não, só ora. Que público só tem três pessoas aqui, povo. Vamos finalizar, vamos finalizar. Já falei, já. A gente não vai cortar essa parte também. Não dá pra cortar mais. Vai no chão, tu ora rapidinho. Vai, fecha os olhos. Eu só vou cortar essa parte de que tu não tá querendo orar. Vai, vai. Deus, muito obrigado, pai, por esse cultinho que o Senhor nos está passando a todo domingo, pai. Que o Senhor possa ter falado aos nossos corações aqui, sabe? E que a gente possa aprender a ser cada vez mais grato, sabe, pai? Muito obrigado porque o Senhor nunca deixa faltar nada pra gente. Muito obrigado porque o Senhor sempre tem cuidado da gente, pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém! A gente tinha acabado, mas a gente voltou porque recebeu a visita ilustre, o pastor Juninho! E ele vai orar, dando a benção pra vocês esse domingo, tá certo? Amém. Pai Juninho. Amém. Senhor, obrigado, pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aprendendo mais de ti, de ouvir um pouco mais de ti, com a linguagem que tem acesso a todo mundo, que a gente possa compreender do teu cuidado, do teu amor por cada um de nós. Abençoa essa semana que se inicia, cuida das nossas famílias, cuida das nossas atividades, abençoa tio Cone, tia Nanda, abençoa todos os nossos familiares. Pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém! Agora vamos fazer o que é com o pastor, tio Juninho. Entra no nosso coração!